Música E levamos nós, você é justiçao Ativista é DJ, solta de outra prisão Rapaz, ator, 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 ator. Música E aí, DJ, vamos alucinar, vamos fazer na festa, para a galera terminar, eu nem vi com uma casca de caramba, e com a delfona e a palminha do esporte. Música Joga a mãozinha da cima, 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 a mãozinha da cima. Manda a linha de voz! Vamos na vida, vou lá pro outro!